Quando um agente for até a sua casa para dar uma olhada na geladeira, é sobre isso que ele quer falar. Algumas são atrás, outras são embaixo. E às vezes ela fica vedadinha aqui, mas ela fica bem no cantinho. Então ele vai pedir para dar uma olhada se tem água nessa bandejinha. Se tiver, ele vai fazer o controle, que a gente chama de controle mecânico, que é a retirada da água de dentro dessa bandejinha. E mesmo se não tiver a água, ele vai pedir que coloque um pouquinho de detergente. É importante uma vez por semana lavar o vaso para estar tirando os ovinhos que porventura possam esperar nesse recipiente. Trocar a água, mas principalmente lavar a raiz da plantinha. As plantinhas que tem pratinho, muitas vezes a gente vai dar uma olhadinha, elas estão com água. O ideal é estar retirando essa água. Você pode estar preenchendo esse vasinho com areia até em cima, para não criar aquela lâmina d'água. Ou então fazer furinhos, para quando você molhar essa plantinha, a água expõe e não sirva como criador da dengue. O ralinho de uso contínuo na sua casa pode ser colocado, ou sal grosso, pelo menos uma vez por semana. Caso contrário, você pode estar colocando o sistema abre e fecha no raro da sua casa. Assim, você estará eliminando todos os possíveis criadores do Aizegipe. Nessas latinhas aqui, existe acúmulo de água e pode causar um monte de larva aí dentro. Então, se você pega essas latinhas para vender, coloque num saco plástico e feche ele. Você sabe como fazer com as garrafas? Deixando tampadas, amassadas com tampa, ou até mesmo emborcadas. Para você que tem pneu em casa, a melhor forma de guardar ele é deixar no coberto. Mas caso ele pegue água devido à chuva, o que a gente orienta? Está retirando essa água, balançando ele. Nesse jeito, às vezes fica um pouquinho de água. Você pode usar uma esponja para colocar no meio do pneu e retirar o excesso de água. Se não, é descarte. Eu não quero esse pneu mais na minha casa. Você pode estar levando na rodoviária, no ecoponto. De segunda a sexta-feira, das 9 às 11 horas, da 1h30 até as 4 horas da tarde. As piscinas, a gente sempre pede para estar colocando cloro. Quando a piscina é de casa de temporada, que está com falta de cuidar, a gente usa nossos amigos, os peixes de arbófagos. Eles se alimentam das larvas do mosquito. Então, essa é a nossa forma de tratamento biológico. A prevenção é o melhor remédio. Por isso, autorize a entrada de endemias na sua casa. O município de Itaim ainda encontra um grande número de recusas. E lembre-se, juntos somos mais fortes.